Música Foi feita uma pesquisa pela Unimetrocamp e o resultado surpreendeu. 100% das bolsas femininas apresentam bactérias e fungos. A pesquisa mostrou que é um objeto muito contaminado e a gente não vive sem uma bolsa, certo? Eu inclusive não saio de casa sem carregá-la. Então é o supermercado, é o trabalho e até mesmo no banheiro, né? E como no banheiro a gente não tem um local onde pendurar, a gente acaba deixando nas maçanetas. Então isso contribui para esse aumento desses micro-organismos. Para saber exatamente o perigo que cada mulher carrega nos ombros, foram analisadas a alça, o interior e o fundo externo de 25 bolsas. Todas estavam contaminadas, mas 10 apresentaram uma contagem mais expressiva. Destas, 3 tinham mais de 1 milhão de micro-organismos em pelo menos uma das partes. Uma das bolsas apresentou mais de 100 mil micro-organismos e 6 bolsas apresentaram 10 mil micro-organismos em uma das partes. Entre os micro-organismos encontrados estão E só de pensar que nesse caso a contaminação é muito fácil. Afinal, a bolsa infectada está aqui o tempo todo ao lado da dona. E aí, sem muito esforço, essas bactérias e fugos que estão aqui passam para as nossas mãos e daqui para uma caneta, um celular, um copo que está em cima da mesa de trabalho e até mesmo para o prato durante as refeições. E uma vez no nosso organismo, esses germes causam doenças graves. Esses micro-organismos causam diversas doenças. Como intoxicação alimentar, infecção urinária, otites, dores de gargantas, febre, vômitos e outras complicações. O grande problema ocorre em pessoas com o sistema imunológico debilitado. Porque elas são muito oportunistas. Então é aí que a pessoa tem que ficar atento, principalmente no processo de higienização das mãos.